Olha, a Delegacia do Consumidor e Vigilância Sanitária fazem uma operação para combater a venda de remédio controlado com receitas falsas. Quem vai trazer os detalhes desse caso pra gente é a Patrícia Piazzi, que vai explicar como funciona esse esquema, hein, Pathy? Pois é, Manu, olha, o Conselho Regional de Farmácia também participou junto, né, a DECOM e a Vigilância Sanitária desse trabalho, dessa ação de desdobramento de uma operação, operação receita em branco, dessa vez realizada lá no bairro Goiá. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em um estabelecimento farmacêutico e outro em uma casa. Durante o cumprimento desses mandados, a polícia encontrou medicamentos sendo armazenados ali de forma irregular, de forma incorreta, e vários documentos também em branco, né, que seriam receitas ali prontas pra falsificação. Documentos também já preenchidos, supostamente falsificados. Foi um trabalho feito pelo delegado Kessley, perdão, errei o nome do delegado aqui, pelo delegado da DECOM, que ele inclusive falou sobre como foi essa ação. Vamos ouvi-lo. Durante a busca foram encontrados diversos medicamentos escondidos, tanto nos armários de funcionários, quanto em compartimentos secretos. Esses medicamentos foram apreendidos e serão direcionados à superintendência de polícia técnica científica para que seja feita a análise pericial. Também foram encontrados carimbos e receituários médicos em branco. Também nos computadores foram encontrados modelos editáveis, esses aí que eram utilizados para poder fundamentar o comércio clandestino de medicamentos. Os responsáveis funcionários são investigados por crime contra as relações de consumo, crime de falsificação de documento e associação criminosa. E também aquele relacionado, do artigo 273, relacionado à falsificação de medicamentos terapêuticos. Pois é, esse foi o delegado Kessley Kessley, da DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, que realizou essa ação junto à vigilância sanitária e também ao Conselho Regional de Farmácia. Manu, repito, essa ação realizada lá no bairro Goiá, onde teve a interdição, então, dessa farmácia que estava com esses documentos aí possivelmente falsificados. Volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. Absolutamente inaceitável isso, essa venda ilegal de remédios controlados, né? Com receita falsa. Tudo errado, né? Tudo errado. Remédio que não deveria estar sendo armazenado desse jeito, remédio que não deveria estar sendo vendido, essas receitas que são falsas, enfim. Isso tem que ser investigado, esse tipo de operação tem que acontecer com frequência. Se você desconfia, se você sabe que às vezes, gente, a população desconfia, alguém conhece alguém que comprou assim, alguém sabe de alguém que ofereceu daquele jeito e aí você tem que denunciar. Você não tem que fazer parte desse esquema. Você não tem que apoiar isso ou, enfim, ah, não, eu sei desse esquema, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, denuncie para a polícia. Faça a sua denúncia, faça a sua denúncia anônima para a polícia civil, por exemplo. Ou entre em contato com o Procon, por exemplo, mas a delegacia do consumidor vai cuidar de investigar isso. É inaceitável isso. Pessoas que precisam desses medicamentos deveriam estar recebendo esses medicamentos. Da forma correta, né, gente? Obviamente.